oi pessoal tudo bem é a gente está iniciando aí uma série nova de vídeos ligados à parte de análise e interpretação de circuitos eletropneumáticos eletro hidráulicos né a gente já fez alguns vídeos aqui no canal mas a gente nunca fez uma uma série assim seguida né ea gente vai estar fazendo essa sequência muita gente tem pedido lá no instagram né então já comento com vocês aí se quiserem mandar mensagem é podem estar mandando lá no instagram é lá no direct então dúvida em algum software coisa do tipo olha lá no direct lá que a gente comenta tá bom e responde é bom vamos lá né bom então iniciando aqui pelo circuito mais simples possível né esse aqui né então vamos lá que no caso é um circuito pneumático é um circuito pneumático é algumas pessoas até sempre comentam né mas circuito pneumático circuito hidráulico é muito parecido né como é que eu faço pra é diferenciar né um do outro ali é olhando apenas o circuito tem umas características que são próprias deles né exemplo circuito pneumático até ampliar aqui circuito pneumático que ele tem o seguinte é você sempre vai estar encontrando encontrando é esse elemento aqui né no caso aqui como ele é bem simples ele tá aparecendo aqui uma vez só mas dependendo da quantidade de elementos obviamente isso vai aparecer mais isso basicamente é uma uma seta né uma indicação de seta uma seta essa seta ela representa lá é exaustão né ou seja o escape que é uma das grandes diferenças aí que você tem na análise interpretação diagrama né você vai para elemento físico né hidráulico e pneumático tem uma diferença enorme mas aí a nível de diagrama os pneumáticos eles sempre trazem esse elemento que é o escape né ou seja o o ar comprimido que é gerado ali né pelo compressor né que a gente tem a simbologia levando em consideração lá o kit né ou seja o elemento gerador de ar lubrifio manômetro então no caso do sistema que vai estar gerando o ar comprimido né o ar ele vai estar sendo inserido inserido no sistema né ou seja é até aquela característica né que a gente já falou em vídeos no passado né as características do ar comprimido ou seja quando você tem é liberação de pressão no sistema né ele tende a se expandir né ele tende a se expandir né por causa da capacidade que ele tem é praticamente como se fosse uma capacidade elástica né então ele acaba se expandindo ali no sistema e aí o que acontece esse ar ele utilizado no sistema né para gerar movimento outras coisas né quando ele chega na linha de saída né ele não volta para o compressor né ou seja ele volta para a atmosfera o compressor obviamente vai estar aspirando a ali atmosférico né mandando ali para o seu sistema de armazenamento comprimindo o ar né ou seja mandando mais volume né do que a capacidade que ele tem ali então vai gerar essa compressão do ar por causa dessa capacidade elástica né do do ar e esse esse sistema né ou seja o escape vai estar mandando ali para a atmosfera né que no caso seria esse elemento aí né e o compressor vai estar aspirando a atmosférico obviamente mandando ali para o sistema no caso dos sistemas hidráulicos você acaba tendo linha de retorno né ou seja o óleo né o óleo hidráulico ele não vai estar indo para um escape ali mandando para um elemento qualquer né esse é esse fluido hidráulico ele tem que voltar ali para o tanque né teoricamente né não sei que tem algum algum vazamento alguma coisa ali é inapropriada né mas no caso aí ele deve retornar então você tem essa diferença e algumas outras coisas de simbologia que a gente vai falando aí é mais para frente tá bom beleza então voltando aqui para para análise aqui do do circuito para que basicamente é o seguinte né a nível de elemento de entrada como a gente falou aqui tem elemento ali de geração de ar até gente já mostrou até essa simbologia aí no quiz né que no caso aí é uma simbologia resumida né mostrando aí o elemento gerador de ar é o lubrifio né o manômetro ali do sistema então a ele vai estar sendo gerado ele vai estar sendo enviado para esse ponto e aí o outro detalhe né o outro detalhe aí que é sempre bom reforçar né quando a gente analisa um diagrama a gente tem que entender que o diagrama ele é como se fosse um mapa lógico né o mapa lógico ali do ciclo de funcionamento quando você tem um diagrama e e tem a possibilidade de simular ele né facilita ali a a exemplo a capacidade lógica que você teve ali de funcionamento a interpretação lógica não é a montagem caso você esteja montando diagrama você puder simular obviamente é melhor porque minimiza ali a possibilidade de erro né mas tanto diagrama ali físico ou análise ali de simulação existe as características reais ali da montagem do elemento né e até falando de forma de uma sequência lógica profissional né o que acontece você para aprender né esse tipo de ação por exemplo se você tiver uma instituição de ensino profissional né seja profissionalizante técnica superior normalmente vão ter as bancadas né para que você faça ali a montar análise diagrama montagem né de funcionamento ali do ciclo só que obviamente após essa etapa né a nível profissional você vai obviamente para ações práticas né isso causa um impacto muito grande né eu sempre é vejo alguns ex-alunos é alunos ainda que estejam atuando atuando já estejam atuando aí na indústria falando da poxa professor como é diferente né a gente está ali na bancada e quando vai ali para uma uma análise industrial tem uma diferença né só que aí é importante ter esse esse conceito né que é a questão de o diagrama ele é uma lógica funcional né o diagrama exemplo vamos por aqui o seguinte que esse simples diagrama ele venha a ser implementado em um projeto na indústria a e ele venha a ser implementado na indústria b e também na indústria c o diagrama como eu falei uma lógica né então se você for se o diagrama ele foi é plenamente instalado na indústria a b e c você for analisar o fluxo ali de montagem você vai ver que a lógica para ambas as indústrias as empresas aqui eles vão estar iguais né vai ser de forma igual só que acontece as instalações físicas muito provavelmente vão ser bem diferente eu posso estar utilizando um cilindro desse pneumático para estar expulsando um elemento defeituoso posso estar utilizando esse cilindro pneumático é para estar deslocando é comprimindo uma peça enfim posso estar utilizando esse cilindro pneumático para várias coisas né então a montagem física é outro detalhe a parte né que é o que a gente chama lá de layout de construção né então essa questão do layout de construção é outro detalhe porque aqui no diagrama a gente não tá falando sobre o diâmetro da tubulação a gente não tá falando sobre curvatura a gente não tá falando sobre os elementos os elementos agregados né ou seja que você vai precisar ali para montar então tem uma série de é ações que no diagrama obviamente não a não se apresenta porque não é é de sua característica né até exemplo se vai fazer um um desenho impresso né um diagrama impresso você pode obviamente tá colocando ali informações no diagrama né mas existe essa questão da acomodação lógica desse sistema para o estado físico né então isso muitas vezes acaba gerando impacto né você às vezes está acostumado ali com a uma bancada didática né e você vai para uma área industrial você vai ter um compressor no ponto o sistema ali de funcionamento em outro ponto tem toda a tubulação toda a ramificação é para chegar lá mas o que não pode ter alteração da lógica do diagrama tá bom então tem até um a gente fez uns vídeos no passado tentando simular né essa questão aí da é de um diagrama hidráulico né de um diagrama hidráulico para ali para um ciclo industrial então fica aí essa observação tá bom bom vamos voltar aqui para a interpretação então aqui a gente tem é como falei já o elemento que vem gerar o o ar comprimido né tem esse kit aí resumido e aqui vem né a uma válvula direcional né essa válvula direcional a gente já comentou algumas vezes vou dar um foco aqui nela ela é uma válvula 3 por 2 vias 3 por 2 vias que na verdade ela representa é a seguinte situação aqui a gente tem as três conexões tem três conexões e tem é as duas sequências né aqui de funcionamento dela então a gente tem essas três conexões e as duas sequências ali de funcionamento né então por isso é chamado de três duas vias então é importante ficar atento com o seguinte que é que muita vezes causa é complicação né pessoa vai contar todos os elementos né um dois três quatro cinco seis aí vem o primeiro ponto poxa tem seis elementos ali de conexão né tem três elementos é seis elementos ali de conexão como é que três por duas vias porque o que acontece aqui essa simbologia ela representa na lógica como é que vai estar o funcionamento ali interno da passagem do do ar comprimido então basicamente o que é que vai acontecer o ar comprimido ele está chegando nessa posição aqui ele tá bloqueado ou seja essa válvula é uma válvula normalmente fechada né e quando ela tem a mudança né do seu estado essa condição lógica aqui ela está liberada então basicamente são a válvula abrir e fechar né então não tem é muito mistério ali nessa válvula por exemplo se você tem uma torneira aí na sua casa abre ela a água passa ou seja ela vai estar na condição aberta se você fecha ela ela vai estar ali na condição fechada óbvio né então basicamente é isso que acontece só que na parte de montagem dela o que acontece aqui tem uma tubulação chegando tem uma outra tubulação aqui que tá saindo e essa tubulação que tá aqui é saindo ela tem uma conexão aqui para o exaustor né o escape né que normalmente aqui no escape não tem nada normalmente é só um filtro né o elemento ali para diminuição de ruído mas você tem aí três elementos aí de passagem para o a quando ela muda a condição lógica dela que no caso de fechada para aberta né você só vai ter ali o reposicionamento ali do carretel né então basicamente não vai ter né uma mudança interna ali é o melhor né externa com base na no deslocamento interno quando a gente for para simulação a gente vai fazer simulação também quando a gente for para simulação vai ficar melhor de entender tá bom então essa válvula três por duas vezes é e é importante ficar atento nos elementos de acionamento no caso ele é acionado por solenoide ou seja ela vai ter um acionamento e solenoide vai ter um acionamento elétrico solenoide ele basicamente vai criar um campo magnético e vai estar movendo esse carretel interno né ou seja movendo ela de posição ali internamente com base nesse nesse campo magnético gerado quando deixa de ter esse campo magnético gerado tem uma mola aqui que faz com que ela volte para a posição original então essa válvula é uma válvula três por duas vezes acionada por solenoide e retorno por mola e aqui em cima é o famoso cilindro cilindro simplização com retorno por mola ou seja quando a pressão pneumática ela chega aqui na câmara traseira esse cilindro avança quando deixa de ter pressão ali pneumática a força da mola faz com que ele retorna ali para a posição original então essa é a lógica aí de funcionamento só para mostrar para vocês aqui a gente vai simular aqui também tanto com a parte de clp como simulador mesmo aqui um software de simulação né mas antes de chegar lá vamos entender essa lógica de funcionamento bom beleza então aqui a gente tem a parte é pneumática tem a parte pneumática aí vem um detalhe existe aqui a solenoide que acionada eletroca eletricamente né então aqui tem o diagrama elétrico é tem um diagrama elétrico para poder chegar ali a solenoide então aqui o que acontece que a gente tem que a indicação aqui de fase indicação aqui de neutro aqui a gente tem uma sequência montada aqui no circuito uma sequência em série onde existe uma botoeira né a questão dessa botoeira se ela vai ser uma botoeira de trava ou uma botoeira de mola depende ali do que você está acionando obviamente né por exemplo se for uma botoeira de mola né quando você pressiona ela o cilindro vai estar avançando quando você deixa de pressionar que a corrente deixa de chegar na solenoide o cilindro já retorna uma botoeira de trau você vai poder apertar né o cilindro vai estar avançado né você não precisa estar pressionando ele vai estar ali acionado né você pressionar novamente ele volta ali para a posição original ou uma chave seletora né então você pode ter a posição 1 posição de avança posição 2 ali a posição desligado né então aqui tem é uma botoeira e aí nesse caso aí depende vai depender muito da lógica de funcionamento então você tem essa questão da atuação física também ali do tipo de botoeira que você vai estar utilizando né então quando acionada essa botoeira você vai ter lá corrente chegando na é na bobina de solenoide e aí consequentemente vai estar gerando esse campo magnético que vai fazer com que tenha alteração ali da válvula direcional né então esse acionamento ele não é manual direto ali no sistema pneumático ele é um acionamento elétrico né e aí da mesma forma que a gente comentou anteriormente sobre essa questão é física ali do sistema mesmo vale aí para o caso do diagrama elétrico né exemplo você vai fazer uma montagem didática você vai ter ali a bancada vai ter lá os pinos de conexão é mas obviamente se vale para a prática não vai existir dessa forma a lógica de interpretação do circuito vai ser a mesma mas a montagem física vai depender de cada estrutura de cada projeto ali de montagem bom vamos verificar aqui na simulação aqui a gente tem o seguinte até um zoom aqui é para para incrementar mais a gente colocou também a gente vai estar colocando ali uma sequência é ligada a clp também né para entender ali como é que funciona né deixa eu só ter aqui tava maiúsculo bom então vamos voltar vamos analisar aqui na parte da simulação da simulação aqui logo e depois a gente faz aqui uma interface aqui com o clp bom aqui basicamente é o que a gente estava vendo ali na tela anterior só que agora com a simulação né daqui o play ali para simular então basicamente aqui o compressor né ele está gerando ali o o a pressão pneumático que acontece a pressão ela está chegando aqui nesse ponto a gente não colocou o manômetro nada para ficar ali é para de fato fica só uma indicação é lógica ali do ciclo então compressor está chegando aqui nesse ponto ou a pressão pneumática está chegando aqui nesse ponto né pressão ela está chegando aqui né ela chegou aqui nesse ponto ela está ali bloqueada né ela está ali parada né então tem pressão no sistema ele está chegando aqui mas tá ali parado beleza é quando ocorrer o acionamento aqui da botoeira quando ocorrer o acionamento da botoeira vai ter a passagem da corrente ali para solenóide ou seja vai alimentar a bobina e ela vai estar mudando ali de posição fazendo com que essa o carretel interno mude é o ponto dele de orientação ea pressão ela venha chegar aqui no cilindro né vamos pressionar aqui a botoeira observa quando a gente pressiona né o cilindro ele avançou né o ciclo ele está em funcionamento ou seja o cilindro pneumático está ali avançar tá avançado né isso por causa desse acionamento aqui da é da botoeira é então basicamente essa lógica se for a botoeira de é de retorno né você pressiona ele avança quando você deixa de pressionar ele retorna né então basicamente é esse ou seja se você ficar pressionando ele vai estar avançado você deixar de pressionar ele retorna pode ser uma por trava também que aí ele vai ficar avançado né e você vai ter que pressionar novamente ali para ele desativar só mostrar aqui um detalhe é que é o seguinte né eu dou um zoom aqui aqui dá para entender bem essa questão do escape né a pressão está chegando aqui ele está ali avançado e aí o que acontece quando você deixa de pressionar é o botão que ele muda essa sequência aqui que acontece o carretel ele volta para posição original e o escape ele vai ocorrer aqui ó o cilindro ele vai voltar ele vai retornar para a posição original recuado a mola vai estar pressionando ele ou seja a resistência pressão que tem aqui não tem mais porque agora aqui está bloqueado né e o a o a que estava aqui dentro ele vai sair aqui pelo escape né então uma das funcionalidades as funcionalidades ali do sistema né porque se ele tivesse em bloqueio o cilindro ele ia ficar teoricamente ali avançado né até que tivesse ali uma uma perda de de pressão por outros agentes até que ele retornasse né mas teoricamente ali ia ficar vedado e ficaria ali avançado né mesmo com a mudança do carretel mas se tivesse um bloqueio a pressão ficaria ali travada né entre aspas né então como isso não ocorre ele volta normalmente por causa do escape né pressionar aqui observa que ele avançou e aí ele retorna e volta ali beleza então esse é o sistema então o que acontece a gente também vai estar inserindo nessa lógica uma análise referente ali a CLP né quando a gente falar de CLP o controlador lógico programável é um sistema que tem como grande funcionalidade diminuir a quantidade de elementos físicos ali no ciclo né de montagem lógica ali do sistema elétrico exemplo um caso como esse que é uma ligação muito simples teoricamente não faz sentido utilizar um CLP ali para esse tipo de funcionamento né mas obviamente nessa análise né nessa interface quanto mais complexo fica a lógica mais interessante é o uso de um um controlador para que você diminua a quantidade é de componentes que você vai estar utilizando ali porque a lógica da programação vai fazer com que o ciclo ele venha a seguir o planejamento ali de operação né então acaba sendo bem interessante essa é o uso né desse sistema lógico né aqui no caso é uma linguagem em ladder né uma linguagem de programação e basicamente aqui o que é que a gente tem né vou até dar um zoom aqui ampliar aqui basicamente que a gente tem o seguinte né é se a gente for observar esse ciclo de funcionamento aqui a gente tem aquela mesma é indicação ali da botoeira e tem lá solenoide então quando você tem esse CLP vamos colocar aqui o CLP você vai ter os elementos de entrada né botoeira sensor né e vai ter os elementos de saída né pode ser no caso aí é a solenoide pode ser um solenoide uma luz ou outro elemento né um motor né na verdade o motor entre aspas né o contator que vai fazer ali o acionamento né então basicamente você vai ter as entradas e saídas e o que acontece aqui internamente você vai ter a lógica de programação nesse caso a lógica é bem simples porque a gente está levando em consideração o sistema né onde quando você ativar a botoeira ele vai estar acionando ali a saída então aqui embaixo dá um zoom aqui e aqui a gente tem a indicação do elemento de entrada da botoeira e da saída né esse sistema aqui do logo né ele mostra esses elementos aqui embaixo mostrando ali entrada e saída então basicamente quando eu pressiono a botoeira né ele deixa ali o elemento ativado quando eu deixo de pressionar a botoeira ele desativa né é da mesma forma que a gente comentou sobre o elemento físico esses sistemas eles também têm é essa questão para você tá utilizando né especificamente como é que vai ser o elemento né exemplo aqui ele está numa numa condição de chave né mas pode ser ali um um botão onde você pressiona né uma botoeira ali onde você pressiona e ele volta à posição então exemplo pressionei aqui ó veja que toda vez que eu pressiono a lâmpada acende é como se fosse toda vez ali o cilindro avançando né mas quando eu deixo de pressionar ele apaga porque ele está com uma botoeira com retorno né então aí é entra essa observação aí desse ciclo né então essa é a lógica de funcionamento desse sistema a gente vai estar vendo aí vários é diagramas tanto pneumático como hidráulico tá bom e fazendo também essa interface aí com CLP então aí esse daí tá bem simples por causa da condição lógica do sistema mais a gente vai fazer uma série de análises tá bom valeu